Nós estamos num mundo em constante movimento E o constante movimento faz com que a gente fique procurando referências o tempo todo Pra gente saber qual é o caminho A gente levanta de manhã e a gente procura um aplicativo Pra dizer como é que a gente vai chegar no caminho da forma mais rápida, mais certa Mas, às vezes, o que falta pra gente é encontrar o caminho mesmo Pra nossa vida, pra nossa família Que seja pleno, que tenha Deus, que tenha direção E eu estava lembrando de uma palavra que está lá em Deuteronômio Que diz o seguinte, olha Quando você estiver sentado em casa com seus filhos Ensina pra eles o meu caminho, a minha palavra Quando você estiver andando pelo caminho Fala desse ensino Quando você estiver deitado E quando você se levantar, viva esse ensino Porque ele tem que morar no seu coração Nós estamos vivendo dias em que os valores estão muito confusos As pessoas estão perdidas, elas estão sem Deus, sem direção Sem ideais, sem caminhos E eu queria te dizer que Deus, Ele planejou Pôr no seu coração uma direção Que é a presença dEle E é plano dEle Que você pegue seus filhos E que você possa compartilhar com eles Esse caminho Que está na presença dEle Que é o próprio Deus Sabe? E a Bíblia diz que quando você procurar a Deus Em tudo que você fizer E por todo o caminho que você for Que Ele vai endireitar a sua vereda Que Ele vai criar um caminho reto pra você seguir E que isso vai abençoar você e sua família Talvez hoje você que está ouvindo essa mensagem Esteja vivendo um conflito em casa De saber qual o caminho Qual a direção Como educar seus filhos Como tocar sua vida Como fazer as escolhas certas E eu queria te dizer Nesse momento Que esse caminho São as palavras doces de Deus Que Ele pôs no seu coração Pra te abençoar E fazer você uma pessoa completamente feliz Junto com as pessoas que você ama Então, fica aqui Essa lembrança muito importante Se o que Deus falou com você Morar no seu coração Você já encontrou a referência pra sua vida Meila seus amigos Meila seus amigos Meila seus amigos Meilaju Meila Obrigado.